Amor Foi o que eu falei pra aquele descarador Me traiu no motel cinco estrelas Com a puta cara Sabendo da situação Tirou o suspeito de casa Só pra fazer sexo E ainda estourou o limite do meu cartão de creditor Me traiu no motel cinco estrelas Com a puta cara Sabendo da situação Tirou o suspeito de casa Só pra fazer sexo E ainda estourou o limite do meu cartão de creditor Amor Eu tô com você O que der enfim é Na saúde, doença, riqueza, pobreza Sou sua mulher Eu tô do seu lado Foi o que eu falei pra aquele descarador Me traiu no motel cinco estrelas Com a puta cara Sabendo da situação Tirou o suspeito de casa Só pra fazer sexo E ainda estourou o limite do meu cartão de creditor Me traiu no motel cinco estrelas Me traiu no motel cinco estrelas Com a puta cara Sabendo da situação Tirou o suspeito de casa Só pra fazer sexo E ainda estourou o limite do meu cartão de creditor Oh, 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 oh E o som determina Oh, 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 oh Eu sou chamado hermosaействinha Eviniza ao vivo? O que será o que será o que será? O que será o que será? Se será o verdadeiroлетyl filters Fundamental Contração Se será o que será o que será? A própria vogliar Eu não, 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 não De novo Sua notificação Preferida Me deixa ser o amor Da sua vida Mais uma vez Não deixa o seu orgulho Ser maior Que o nosso amor Quando eu te ligar Não vá recusar Não deixe chamar até cair Pois a forçação do meu coração É o seu amor Não me deixe morrer Atende aí, bebê Não me deixe morrer Atende aí, bebê Me deixa ser o amor Da sua vida Mais uma vez Não deixe o seu orgulho Ser maior Que o nosso amor Quando eu te ligar Não vá recusar Não deixe chamar até cair Pois a forçação do teu coração É o seu amor Não me deixe morrer Não me deixe morrer Atende aí, bebê Não me deixe morrer Atende aí, bebê Quando eu te ligar Quando eu te ligar Quando eu te ligar Não vá recusar Não deixe chamar até cair Pois a forçação do teu coração É o seu amor Não me deixe morrer Atende aí, bebê Não me deixe morrer Atende aí, bebê Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa no rolê Quem beija bem faz gostoso Não que eu me apeguei Mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai, papai Me apaixonei Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Aperta, leva pra casa Vontade de morder Aperta, leva pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada E dá vontade de morder Aperta, leva pra casa Vontade de morder Aperta, leva pra casa Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa no rolê Que beija bem e faz gostoso Não que eu me apeguei Mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai, papai Me apaixonei Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Aperta, leva pra casa Vontade de morder Esse teu beijo vagabundo Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Aperta, leva pra casa Vontade de morder Aperta Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Aperta, leva pra casa Vontade de morder Aperta, leva pra casa Esse teu beijo vai te abundo Carinha de quem não vale nada A vontade de morder Aperta, leva pra casa A vontade de morder Aperta, leva pra casa Aperta, leva pra casa Pra você é só mais um rolê, só mais uma ressaca Pra ela outra mágoa, outro gatilho, outro trauma Enquanto finaliza sai e virá Destrói os sonhos de uma vida inteira Você curtindo o auge dos seus trinta e poucos anos E ela te esperando acordada fazendo planos Você não vai ganhar nada com isso Não tem ninguém achando isso bonito Cadê sua responsabilidade? No seu lugar eu teria vergonha Porque ela teria te deixado fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha com você É hora de parar Tô preservada Respeita sua namorada Agarra essa mulher e casa Agarra ela e casa Viva em uma busca incessante Pra achar alguém interessante Terminaria sem enxergar Se o que tem dentro de casa Cadê sua responsabilidade? No seu lugar eu teria vergonha No seu lugar eu teria vergonha Agarra essa mulher e casa Agarra essa mulher e casa Agarra ela e casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar Com a água preservada Respeita sua namorada Agarra essa mulher e casa Agarra ela e casa Viva em uma busca incessante Pra achar alguém interessante Terminaria sem enxergar Se o que tem dentro de casa No saco de salão Arrancha a pastagem Com a água preservada No saco de salão Se desse pra voltar Há uma briga atrás Eu não faria nada diferente A vida que você tem É bem proporcional Ao tanto que se mente Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer Quem vai arrastar vai ser você Outra vez eu tô falando Mas mais talvez eu vou fazer Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Oh raiva Prometo que só calma e eu não faço negócio Mas seu corpo e o meu sempre entra em acordo Oh ódio Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Oh raiva Prometo que só calma e eu não faço negócio Mas seu corpo e o meu sempre entra em acordo Ódio Portal da rocha Simora Júnior Central da sofrência Isso é Manuela Gomes Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer Quem vai arrastar vai ser você Outra vez eu tô falando Mas desta vez eu vou fazer Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Oh raiva Prometo que só calma e eu não faço negócio Mas seu corpo e o meu sempre entra em acordo Oh ódio Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Oh raiva Prometo que só calma e eu não faço negócio Mas seu corpo e o meu sempre entra em acordo Oh ódio Marcão Mix Delícia Mix Top Delícia Arrocha Vê Emanuel Gomes Tava meio sumidão das redes sociais Notícias Notícias de mim na cidade Ninguém tinha mais E pede um amor pra esquecer Vai beber por aí Mas eu fiquei no meu cantinho aqui Sofrendo na calada Virando madrugada Postei uma foto com quase 10 quilos a menos Deixei todo mundo sem entender nada A dieta que eu fiz A dieta que eu fiz foi forçada A barra desse fim foi pesada Saudade emagrece na falta de amor Passei mais de três meses comendo o pão que me amassou A dieta que eu fiz foi forçada A barra desse fim foi pesada Saudade emagrece na falta de amor Passei mais de três meses comendo o pão que me amassou Sofrendo na calada Virando madrugada Postei uma foto com quase 10 quilos a menos Deixei todo mundo sem entender nada A dieta que eu fiz foi forçada A barra desse fim foi pesada Saudade emagrece na falta de amor Passei mais de três meses comendo o pão que me amassou A dieta que eu fiz foi forçada A barra desse fim foi pesada Saudade emagrece na falta de amor Passei mais de três meses comendo o pão que me amassou Todo mundo para mim Passei mais de três meses comendezא Todo mundo, todo mundo, todo mundo, tudo mundo vê Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu te soferei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse eu não ia reconhecer Tava confortável, mas ninguém aprende assim Sim, aprendi Mas cadê você pra me abaldir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Tiago na guitarra Tiago na guitarra Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu te sofreu Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse eu não ia reconhecer Tava confortável, mas ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me abaldir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quieto Pra brincar, pra ousar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quieto Pra brincar, pra ousar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha por que você me ligar E falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha por que você me ligar Na minha cabeça não tinha por que você me ligar Na minha cabeça não tinha por que você me ligar Aí me beijou E falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Chequinha Produções Chequinha Produções Eu não quero agulizar o vivo pra vocês Quem nunca dirigiu embriagado E quando tocou aquela moda Deu três tapas no painel carro Quem nunca rodou nessa cidade E quando viu tava na porta De quem mais tinha saudade Esse foi eu ontem à noite Chorei na calçada dela Fiz besteira e oh Hoje Só tinha uma mensagem dizendo Cê é louco, tô com o outro E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Ai se liga Se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou o top 2 da sua lista Até a próxima vida Ai se liga Se der ruim com esse doido aí Cê nem pensa me grita Até a próxima vida Ai se liga Se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou o top 2 da sua lista Até a próxima vida, mas se liga Se der ruim com esse doido aí, cê nem pensa, me grita Me liga, tô na torcida pra ser o top 1 da sua vida Tô na torcida pra ser o top 1 da sua vida Quem nunca dirigiu embriagado E quando tocou aquela moda, deu 3 da paz no meu lugar Quem nunca rodou nessa cidade E quando viu, tava na porta de quem mais tinha saudade Esse fui eu ontem à noite Chorei na calçada dela, fiz besteira E hoje, só tinha uma mensagem dizendo Cê é louco, tô com outro E pra gente tá junto, você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida, mas se liga Se der ruim com esse doido aí, cê lembra Que eu sou o top 2 da sua lista Até a próxima vida, mas se liga Se der ruim com esse doido aí, cê nem pensa, me grita Até a próxima vida, mas se liga Se der ruim com esse doido aí, cê lembra Que eu sou o top 2 da sua lista Até a próxima vida, mas se liga Se der ruim com esse doido aí, cê nem pensa, me grita Me grita Tô na torcida pra ser o top 1 da sua lista Tô na torcida pra ser o top 1 da sua lista Quanto tempo faz Mais, da última vez Um motel afrodite, perdeu um casal freio Seu noite, vinte e dois Se eu não me engano, vinte e três É noite depois do café Amor mais uma vez E da saudade daquela E volta e meia, eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segui sua vida e ele saiu No carro da frente E da saudade daquela E do corrulhando você Me chamando pra gente Da saudade do gosto Com o beijo daquele lugar E volta e meia, eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho E a roupa de cama pode até trocar Mas juro que teu cheiro ainda tá lá E volta e meia, eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segui sua vida e ele saiu No carro da frente Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segui sua vida e ele saiu No carro da frente As quatro da manhã Hora da recaída Paciei no seu fim Dividei sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que tava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que vi que não sinto mais nada Te esqueci Falendo É a primeira vez que eu vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci de vez Agora posso me declarar o seu ex As quatro da manhã Hora da recaída É a primeira vez que eu vejo seus stories Passei no seu fim Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories E não tá doendo É a primeira vez que eu vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci Te esqueci de vez Agora posso me declarar o seu ex Eu fiz um fake amor Eu fiz um fake amor Fiz um fake amor Pra tu Pra destalquear De tanto que eu te quero Você não vai notar Você não vai notar Sei que obsessão Fiz um fake amor Fiz um fake amor Pra tu Eu soube secada Eu soube secada Mas soube secada Você não me ama Eu sei Mas pra destalquear Eu fiz um Eu fiz um fake amor Fiz um fake amor Pra tu Tá de destalquear De tanto que eu te quero Você não vai notar Sei que obsessão Fiz um fake amor Fiz um fake amor Pra tu Eu soube secada Meu bem Eu soube secada Mas soube secada Você não me ama Eu sei Mas pra destalquear Eu fiz um Eu não vou mais esconder Já é teu meu coração Eu soube secada Eu soube secada Por você Não tem mais opção Eu fiz um fake amor Teste Fiz um fake amor pra tu Pra destalquear de tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Pra destalquear de tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra tu Vem nesse sonho assim, vem Vem, arrocha, vem Já que devolveu minhas coisas, já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa, não posso E tá aproveitando a vida, os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras voltas depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer, todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e passar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se for capaz E tá aproveitando a vida, os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras voltas depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer, todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e passar pra tentar tirar minha paz Toda telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se for capaz 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 Recém-me se for capaz Recém-largado é assim Perfil atualizado Legenda de salmo Largo e começa a sair É só sina de algo que está tudo superado Localização de balotado Ensino ações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa Posta voltando pra casa Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só tem saudade desse autor falante Atrás do story cê tá molhando o volante No som do carro Só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só tem saudade desse autor falante Atrás do story cê tá molhando o volante Chorando bastante Demonstra que esqueceu Então esquece antes Chorando bastante É prova que esqueceu Então esquece antes Localização de balotado Ensino ações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa Posta voltando pra casa Seis pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Mas o som do seu carro Só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só tem saudade desse autor falante Só tem saudade desse autor falante Atrás do story cê tá molhando o volante Chorando bastante Chorando bastante Demonstra que esqueceu Então esquece antes Tô aqui bebendo em um botequinho Descansa e veja e paga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é feita de tarde Me bateu a saudade Me bateu a saudade O seu carro não posso ligar Pra quem já me esqueceu Coração prometeu Nunca mais recai Só que agora Pergou tá sem dignidade Me bateu a saudade Daquela se o coração arde 9912-5003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tu bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando Entrando porrada na mesa Lembrei Que tu bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando E dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Bebendo em um botequinho Descansa e veja e paga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é feita de tarde Me bateu a saudade Daquela se o coração arde Eu sei que eu não posso ligar Pra quem já me esqueceu Coração prometeu Nunca mais recai Só que agora Pergou tá sem dignidade Me bateu a saudade Daquelas que o coração arde 9912-5003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tu bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando E dando porrada na mesa Lembrei Que tu bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando E dando porrada na mesa Lembrei Que tu bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando E dando porrada na mesa Lembrei Que tu bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando E dando porrada na mesa Derrama Derrama Cerveja Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo as lágrimas Estola dispensa No chuveiro quente No filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ele e ela Se ela descobrir Eu perco ele e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ele e ela Se ela descobrir Eu perco ele e ela Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo as lágrimas E chora na distância No chuveiro quente No filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ele e ela Se ela descobrir Eu perco ele e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ele e ela Se ela descobrir Eu perco ele e ela Eu perco ele e ela Eu perco ele e ela Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.